Estamos de volta com o Direito em Debate, hoje falando sobre o uso de algemas e a exposição pública de presos. Doutor Vinícius, as academias de polícia, de uma maneira geral, elas fazem uma orientação sobre essa temática, como tratar o uso de algemas nas diversas situações que a polícia demandada? Não, sim, as academias ensinam, do ponto de vista técnico-operacional, o uso das algemas. É claro que dentro da lógica da legalidade, não pode fugir essa lógica de forma alguma. O dia a dia é que impõe situações que fogem ao livro acadêmico, à cartilha. O mundo é dinâmico, os fatos sociais acontecem no cotidiano da sociedade e realmente não é fácil para o agente que está na ponta decidir, discricionariamente, uso ou não uso algema. Até porque nem sempre quem está sendo detido ali está afim de ir, né? Não tem muito. Assim, da mesma maneira que houve esse erro com o senhor, o fiscal, um erro reconhecido, inclusive, até pela própria polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e não tem reparação, né? Depois, esse erro cometido realmente não tem reparação, tem que ser evitado a tudo cujo. Eu já vi situações que senhores também tímidos, quietos, que potencialmente não representavam nenhum tipo de perigo, perderam o controle e saíram correndo pela rua. Aí tem um atropelamento e várias ocorrências muito difíceis dentro de viatura, dentro de delegacia. E, do outro lado, também abusos, excessos da polícia. Eu acho que a questão aí tem muito a ver com o comportamento da própria sociedade. O que a sociedade legitima ou não? É cultural até. Como na Europa, já não precisa normatizar. A questão já não é mais normativa. Culturalmente, a sociedade entendeu... Até nos Estados Unidos o senhor já mencionou, né? Ninguém se choca. Não, nos Estados Unidos é o contrário. Uma ocorrência de trânsito é algema. A sociedade entende que é uma questão de equidade, todos têm que ser tratados iguais e que, na dúvida, tem que algemar. A nossa sociedade aqui, de alguma maneira, está sendo chamada a essa discussão. Isso é bom porque... Por exemplo, eu tenho a opinião que só deve algemar quando necessário, diante do caso concreto, claro. Agora, a minha percepção é que a sociedade brasileira ainda não tem essa visão. A sociedade brasileira entende ainda que tem que algemar. É preso, tem que algemar. Quer dizer, tem que algemar desde que seja o outro, né, doutor Torte? É verdade. Desde que não seja o seu irmão, desde que não seja o seu pai. E essa questão vale para todas as transgressões dos direitos humanos. Mas, doutor Torte, eu queria chamar a atenção do senhor por outro aspecto. Eu queria comentar o do senhor sobre a exposição do preso ou do acusado, por exemplo, nos tribunais. Nós sabemos que alguém que é apresentado no tribunal do júri já algemado, ele pode carregar ali um certo simbolismo, né? Exatamente. Em relação aos fatos que lhe são atribuídos. Qual a visão que o senhor tem? E é exatamente por isso que há este peso simbólico de um pré-julgamento quase. Se não, eu não estaria algemar. Se fosse coisa boa, ele estava sem algemas. E agora ele fica sem algemas mesmo, porque o artigo 474 do Código de Processo Penal, a partir de 2008, prescreve que o preso ficará sem algemas, salvo casos excepcionais em que ele manifestamente represente um risco para os jurados, para o próprio juiz, para os membros do Ministério Público e, sobretudo, para as testemunhas. Quando ele tiver uma conduta intimidante, e assim mesmo, nesse caso, pode fazer retirar o preso, não precisa nem algemar. Se eu ativo a se sentir intimidado, o Código de Processo Penal há muito tempo prevê que ele pode ser ouvido fora da presença do tribunal. Então, nada justifica algemar o preso num caso justo, salvo se ele, ali mesmo, manifestar uma conduta que torne isso recomendável. Sr. Vinícius, uma questão que muita gente levanta também, e eu vou lhe provocar em relação a isso, é a exposição de determinados presos, às vezes em flagrante, muitas vezes eles não querem mostrar o seu rosto, mas muitas vezes nós assistimos agentes da lei segurando no cabelo, segurando no pescoço, dando gravata, para que o rosto dele seja identificado por todas as pessoas. O senhor concorda com isso, também com o membro da polícia, esse é um comportamento que tem sido praticado ostensivamente, tem recuado, como é que o senhor analisa essa questão? Não, isso é uma exposição indevida da imagem, não tem que expor o preso à imagem, é diferente de não cercear o trabalho da imprensa. Então, se a imprensa acompanha e filma, fotografa um preso entrando, saindo, uma delegacia de imunidade prisional, indo ao fora, etc e tal, aí é a liberdade da imprensa. Agora, pegar a força e expor a imagem do preso, não pode, não pode, isso é um excesso. Isso aconteceu muito e ainda acontece? A gente tem que reconhecer que menos, era uma prática usual, hoje já não é tão usual assim, mas ainda acontece, com a justificativa de que, expondo a imagem do preso, outras pessoas que foram vítimas, teriam sido vítimas, seja de um roubo, seja de outro tipo de crime, veriam o preso e iriam às unidades de polícia, às delegacias para fazer o reconhecimento formal. E, em verdade, muitas vezes isso realmente funcionou e funciona. Agora, tem que ter um ponto de equilíbrio. É fotografia, se a imprensa fotografar, sai a fotografia, agora não pode, de forma alguma, pegar o preso pelos cabelos e expor a imagem dele. Não, é errado. Isso tem mudado na polícia de uma maneira geral, doutor Vinícius? O senhor é, vamos dizer assim, da jovem ala da polícia. É, não tão jovem assim, já são quase 20 anos. Pois é, mas já é de uma outra geração. Peguei uma transição. Geração pós-ditadura, ditadura militar. Essa visão, ela tem conseguido sensibilizar outros delegados? Os resquícios da ditadura militar ainda estão por aí, terminando, mas ainda estão. Não, realmente, olha, em quase 20 anos dá para dizer que isso mudou. Mudou. Mudou, mas infelizmente, como o Estado brasileiro é lento, apesar da internet, do satélite, as coisas mudam muito lentamente. Mudou. É melhor do que era há 20 anos atrás, sem dúvida. Antigamente, o preso não tinha direito algum, era literalmente escorraçado. Hoje, assim, resumindo, o preso há 20 anos atrás, o tratamento era desumano. Hoje é só sub-humano. Temos que avançar. Doutor Tortman, como é que o senhor, o senhor que vem de longe, o senhor pegou desde a época da ditadura, o senhor advogou, lutou a favor de liberdade de pessoas acusadas pelo regime e está hoje na batalha ainda. Qual é a visão que o senhor tem desse encaminhamento histórico? Não, eu acho que as instituições fizeram um grande progresso. A Polícia Federal, a meu ver, foi a instituição que mais avançou nos últimos anos. Foi a que mais se transformou, porque o judiciário já tinha, claro, uma certa tradição de respeito à lei da natureza dele. Não era uma força repressiva, vamos dizer assim. Mas, dentre as polícias, sem nenhum demérito aqui para a nossa polícia, porque o doutor Vinícius é uma elite da polícia civil. Mas, algumas avançaram mais, outras avançaram mais. Eu acho que a polícia militar é a mais atrasada neste aspecto. A Polícia Federal, por exemplo, fez um grande progresso. Hoje, eu vejo esses rapazes que saíram agora, que são delegados, eles têm uma conduta, muitas vezes, de primeiro mundo. De primeiro mundo. Tanto no respeito aos direitos do prisioneiro, muito ao contrário do que... Quer dizer, tem uma ação dura dentro da lei. Do que se propala, do que se propala. Até alguns advogados têm discutido isso. Ah, então, alguns têm esse discurso. Ah, hoje nós estamos pior do que na ditadura, o judiciário hoje faz... Eu não concordo com nada disso. Acho que o judiciário federal se adaptou plenamente aos novos tempos. Claro que tem um ou outro juiz extremamente arbitrário. Tem, tem sim. Mas hoje eu não vejo mais processos formados a partir de tortura, de confissões sobre tortura. Eu não vejo a Polícia Federal metendo o pé na casa dos outros, arrancando o sujeito lá de fora a bofetão. Então, às vezes, cerceio a defesa, sim. Mas nada que deixe saudade do tempo da ditadura. Eu faço um favor. Não é? Vamos chegar. Então, há muito ainda para se evoluir. Há ainda juízes que têm uma resistência em atender aos direitos da defesa. Tem, sim. Mas vamos voltar a uma ideia de proporcionalidade, né? Nada do que nós vimos no passado. Eu próprio fui réu e acusado na ditadura militar e eu tenho as marcas dessa experiência que não são nada boas. Doutor, mas olha, o Direito em Debate fica por aqui, infelizmente. Mas continua na internet. Você pode rever o programa no site do ABC São Rio de Janeiro, acessando o www.oabrj.org.br. Você também pode mandar suas críticas e sugestões aqui à fala dos nossos convidados, a nós mesmos, e sugerir temas também para o direitodebate.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje, o doutor José Carlos Tortman, advogado criminal, e o delegado Vinícius Jorge de Oliveira da Silva, que é da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. E você já sabe, o nosso encontro é sempre às terças aqui no Direito em Debate. Eu espero você. Um grande abraço e tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto